E acabou de ser confirmado mais um lançamento de novos episódios de One Piece dublado na Netflix. É isso mesmo que você ouviu. Acabamos de receber novos episódios, o arco de Amazon Lily acabou de ser lançado na plataforma. Basicamente, Amazon Lily lançou no dia 1 de fevereiro. E no dia 2, já foi confirmado mais um lançamento de um novo arco de One Piece. E isso é uma ótima notícia, porque para quem está esperando o arco de Marineford, já pode ficar feliz, pois o arco já está quase, quase, está muito perto dele chegar. E bem, a notícia que eu quero mostrar para vocês é essa aqui. O arco de Pell Down do anime One Piece será adicionado ao catálogo da Netflix Brasil no dia 1 de março. E bem, esse arco, que é o tão esperado arco de Pell Down, é onde o Noof irá invadir a prisão mais segura do mundo, que é a prisão do governo mundial, da marinha. Onde lá estão os piores criminosos dos mares de One Piece. Enfim, o que importa é que o Luffy vai lá para salvar o Ace. E de lá, né, você já sabe o que vai acontecer. Após o arco de Pell Down, estará enfim chegando o arco da grande batalha de Marineford. Ou guerra, para quem prefere, né? E bem, essa notícia empolga bastante, porque ela meio que confirma uma leva de lançamentos muito interessantes que eu quero mostrar aqui para vocês. Bem, vocês se lembram que o arco de Sabaude foi lançado em janeiro? E logo após isso, foi lançado o arco de Armazolile. E agora foi anunciado que em março será lançado o arco de Pell Down. Então se pararmos para pensar, foram três arcos, três novos arcos, em três meses. E lembrando, esse é um lançamento que originalmente era para ser um só. Na Netflix de outros países, a Netflix lançou o arco de Sabaude, Amazolile e Pell Down e Marineford todos de uma vez só. No entanto, quando foi para lançar no Brasil, o lançamento por algum motivo foi dividido em várias partes. E como podemos ver, três partes já foram confirmadas e duas delas já foram lançadas. Que a primeira foi Sabaude, depois Amazolile que saiu no dia 1, agora de fevereiro. E agora a terceira parte já foi confirmada para o dia 1 de março, no mês que vem. E bem, se seguir essa linha cronológica, meio que vai confirmar o lançamento disso aqui. Isso aqui, como vocês podem ver, é uma teoria que está muita gente confiando nela. Porque é o que está acontecendo, todo mês tem um novo arco de One Piece. Como vocês podem ver, a teoria é a seguinte. Em março teremos o Pell Down, que já não é mais teoria, está confirmado. Se você for abrir a aba de novidades pelo seu celular, infelizmente essa aba não está na Netflix do PC, de PC e de televisão. Por algum motivo, não sei porquê. Mas, se você está pelo celular, se você for abrir a aba de novidades no aplicativo da Netflix. Você vai ver lá, que a nova temporada, no caso o Pell Down, estará chegando no dia 1 de março. Então isso aqui já não é teoria. Então, se seguir assim, é bem possível que Marineford seja lançado, já agora em abril. E o mais engraçado de tudo isso, é que o arco de Amazolini foi lançado no dia 1 de fevereiro. E o arco de Ippell Down será lançado no dia 1 de março. Então, se seguir a mesma linha, o arco de Marineford estará sendo lançado no dia 1 de abril. Vulgo conhecido aqui como, no Brasil, como o dia da mentira. Eu acho que é mundialmente, né? Não sei, comenta aqui embaixo. Eu acho que é mundialmente, acho que o dia 1 de abril é mundialmente conhecido como o dia da mentira, né? Day of Liar. Day of Liar. Enfim, né? Fisque, fisque. Enfim. E se continuar assim, também teremos em maio o arco da Ilha dos Tritões. Que é o arco que atualmente já está sendo feito. Ainda não foi confirmado, se ele já foi finalizado. Mas ele já está sendo feito há um bom tempo. Então, eu acho que os dubladores já devem estar já no final do arco da Ilha dos Tritões. E logo logo estará pronto. Se isso acontecer, é bem possível que em maio, ele já lance esse novo arco. Só que, uma coisa muito interessante que é bom se atentar aqui. É que a partir da Ilha dos Tritões, nenhum arco foi lançado em nenhum outro país. Ou seja, por exemplo, o arco de Manafort já foi lançado na Netflix de outros países. Que são os países que estão à frente. Que é Estados Unidos, Canadá e etc. Que falam a língua inglesa. Mas, a parte do arco da Ilha dos Tritões, não está em nenhuma outra plataforma da Netflix. Ou está em nenhum catálogo de algum país. Ou seja, a parte daqui é novo conteúdo para o mundo inteiro. Pois em nenhum outro catálogo, esses arcos estão disponíveis. Nem treinei o arco da Ilha dos Tritões, nem Panky Hazard, nem Dressrosa. Ah, e é bom lembrar que eu lancei um vídeo. Muita gente, inclusive, esse vídeo bombou. Acho que muita gente que está nesse vídeo aqui chegou a conhecer o canal por causa desse vídeo. E nesse vídeo eu falei que um dublador, eu esqueci mexicano, né? Aqui fala um dublador mexicano. Tinha anunciado que a Toy Animation pretende dublar One Piece esse ano até Dressrosa. Então, se continuar essa linha de lançamentos, é bem possível que ainda esse ano, a teoria desse dublador seja realmente verdade, seja realmente confirmado aquilo que ele falou. Que Dressrosa será lançado mundialmente, dublado para todos os países. Isso acontecer vai ser muito interessante, pois depois Dressrosa, no ano que vem, basicamente é confirmado que teremos o arco de um ano já dublado. Então, isso é interessante porque vemos que o quão longe a dublagem de One Piece está chegando e quão rápido ela está sendo feita. Pois, se terminarmos o ano agora já com Dressrosa dublado, é praticamente confirmado que o arco de um ano também estará dublado no ano que vem. E logo logo One Piece terá a famosa Simu Dub. O que é isso? É quando o episódio é lançado e já logo é lançada a sua dublagem. E se isso acontecer, nem preciso falar que é espetacular. Até porque isso é algo muito esperado pelo público de One Piece. Porque One Piece demorou muito para ser dublado. E eu sei que a maioria das pessoas que acompanham One Piece no Brasil, só acompanham pela dublagem. Então, se One Piece chegar a ficar Simu Dub, será algo muito benéfico para o público brasileiro. E algo muito interessante que também foi postado aqui no Twitter, foi a postagem do dublador Francisco Júnior, que para quem não sabe, é o dublador do Crocodile. E bem, ele também é o dublador do Sukuna, para quem gosta de Jutsu Kaisen, ele é que já avisou para a gente aguardar, porque vai valer a pena. E aqui é mais uma confirmação de que, de fato, no dia 1 de março, será lançado o novo arco de Impel Down. E bem, essa notícia é realmente muito animadora. Vai ter muito conteúdo no canal sobre One Piece. Não fiquem preocupados. Nos próximos dias eu estarei falando sobre cada um desses lançamentos. E para quem quer ver outros conteúdos aqui no canal, também não se preocupe. Eu estarei lançando logo mais vídeos sobre séries e filmes, que estarão sendo lançados na Netflix também durante esse mês. Então não vai ter só One Piece, vai ter vídeo para todo tipo de público aqui no canal. E no mais é isso. Muito obrigado para você que está aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui, o que você está esperando? Já se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. Pois assim, você não perde nenhuma novidade. E no mais é isso. Muito obrigado para você que está aqui. Valeu. Fuié.